A gente vai falando agora sobre vacinação, viu pessoal? Porque o governo do estado autorizou a vacinação contra a covid para pessoas acima dos 35 anos e aqui em Três Lagoas a vacinação já teve início. Assim como decidido em reunião técnica da comissão intergestores bipartite e um encontro extraordinário realizado no dia 15 de julho deste ano, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai iniciar a aplicação da quarta dose contra a covid no município. Todos os munícipes que se enquadrarão nesta faixa etária podem procurar as unidades de saúde do município para se vacinarem. A segunda dose de reforço, também chamada de quarta dose, é aplicada em pessoas com pelo menos 35 anos e profissionais de saúde. É necessário ter tomado a dose de reforço há pelo menos quatro meses. Em Três Lagoas, os usuários devem comparecer às unidades de saúde das 8 às 16 horas e nas unidades de saúde da hora das 8 às 18 horas. De acordo com Fernanda Nery, enfermeira da Central de Imunização de Três Lagoas, nesta fase, os imunizantes utilizados serão Pfizer, AstraZeneca e a Janssen. A outra faixa etária também que liberou hoje, nessa data de hoje, foi de 35 anos mais. Então, a quarta dose para 35 anos mais da população geral. Então, a quarta dose também está disponível em todas as unidades já citadas, as unidades de saúde, saúde na hora, para essa população, com os imunizantes. Pfizer, AstraZeneca e a Janssen, tá? Então, são esses três imunizantes que a gente pode estar aplicando a terceira e a quarta dose. Os documentos necessários para a imunização são documento oficial com foto, CPF, carteira de vacinação do Covid, cartão do SUS e, para aqueles profissionais de saúde, algum comprovante de vínculo de trabalho que alegue a atuação no ramo. Segundo Fernanda, para aplicar as doses, a Secretaria segue um cronograma estipulado pelo Ministério da Saúde e, para esta fase em específico, a aplicação é feita com o imunizante que estiver disponível pelo Estado. Na verdade, é assim. A gente segue uma orientação do Ministério da Saúde. Então, a gente pode aplicar tanto um imunizante como o outro, né? O imunizante que está disponível. Ele vai fazer a eficácia que o outro, do mesmo jeito, terá. Também acaba tendo a disponibilidade e a distribuição que o Estado nos manda. Então, ele pode mandar um pouco mais de um imunizante e pedir para que o outro imunizante seja direcionado a um outro público, como, por exemplo, dos adolescentes da terceira dose, que é a com a Pfizer.